E aí, pessoal, tudo bem? Vamos finalizar a aula dessa semana, né? Iniciando o estudo de mais um pronunciamento técnico, que é exatamente o pronunciamento técnico do CPC-25, que trata de provisão, passivos, contingentes e ativos contingentes. A gente vai analisar esses conceitos de forma muito calma ao longo desse bloco e da próxima aula, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha nesse pronunciamento, que é um dos que mais são cobrados em provas de concurso. Então, o CPC-25, né? Ele estabelece, olha lá, tem como objetivo estabelecer que sejam aplicados os critérios de reconhecimento e base de mensuração apropriados a provisões, passivos e ativos contingentes e que seja divulgada informação suficiente em notas explicativas para permitir que os usuários entendam a natureza, oportunidade e valor dessas provisões, desses passivos contingentes e desses ativos contingentes, ok? Então, vamos pegar aqui algumas definições extremamente importantes que a gente vai utilizar ao longo dessa aula. Então, olha o conceito de provisão que simples. Provisão é um passivo, né? É um passivo, é uma obrigação de prazo ou de valor incertoso. Veja que ou o valor é incerto ou o prazo é incerto, né? Então, provisão é uma obrigação cujo prazo é incerto ou o valor é incerto. Então, eu consigo fazer uma estimativa, mas o valor é incerto. Eu consigo fazer uma estimativa, mas o prazo é incerto. Por exemplo, suponha que eu tenha um processo judicial ocorrendo, né? Um determinado trabalhador entrou na justiça me cobrando horas extras, por exemplo, não remuneradas, né? Bom, com base em processos semelhantes lá da justiça do trabalho, eu consigo ter uma ideia, né? Uma ideia de qual seria o valor que eu teria que pagar. Eu só vou saber o valor quando o juiz der aquela canetada final, né? Mas eu tenho uma ideia, ou seja, eu consigo estimar. Então, se eu julgo que eu vou perder, provavelmente, aquele processo judicial, ou seja, vou ter que indenizar aquele trabalhador, então eu já reconheço uma obrigação no meu passivo exigível mediante um lançamento de débito em despesa com provisão, diminuindo o resultado e crédito em provisão para riscos trabalhistas, provisão para contingências trabalhistas, ok? Lá no passivo. Então, ele tem um prazo incerto, eu vou depender da agilidade da justiça, por exemplo, não sei exatamente quando que eu vou ter que pagar aquilo, né? Então, o prazo é incerto, mas eu consigo estimar, e o valor também é incerto, mas eu consigo estimar, ok? Bom, vamos ver a definição de passivo, afinal a gente viu que provisão é um passivo, né? Passivo é uma obrigação presente, derivada de eventos passados, né? Já ocorridos, cuja liquidação se espera, se espera que resulte em saída de recurso da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. Aqui, nesse conceito de passivo, a gente consegue criar várias questões, né? A respeito dessa definição de passivo. Por exemplo, uma questão pode falar que passivo é uma obrigação futura, não, uma obrigação presente. Obrigação presente decorrente de eventos passados. Por exemplo, quando eu penso em despesa de salário, né? Que será paga, né? Estou aqui em maio de 18. 31 de maio de 18, eu vou apropriar a despesa de salário de maio. Suponha que eu vou pagar ela apenas em junho, né? Ou seja, no quinto dia útil de junho. Em 31 de maio, eu vou debitar a despesa de salário. Afinal, o fato gerador ocorreu ao longo desse mês e vou acreditar salários a pagar. Então, perceba, perceba que essa obrigação, este passivo, é uma obrigação presente ou existe, é já a obrigação, né? Decorrente de um evento passado, qual seja o trabalho, né? O trabalho ao longo de maio, né? Cuja liquidação se espera, se espera que ocorra uma saída de recursos. Bom, como regra geral, né? Praticamente todos os passivos, né? A gente realmente tem que liquidar, tem que liquidar essa obrigação. Mas por que ele fala se espera? Porque eu posso, por exemplo, ter uma dívida no meu passivo, né? Uma dívida com fornecedores, um empréstimo a pagar. E de repente, de repente, o meu credor fica com dó, né? Eu tô na pindaíba, ele fica com dó e ele acaba perdoando essa dívida. Então, esse se espera é ótimo, né? É ótimo, né? É perfeito nessa definição. Porque não necessariamente eu vou liquidar um passivo com a entrega de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Ou seja, entregar dinheiro, entregar algum item do meu ativo para liquidar essa obrigação. Não necessariamente. Em regra, sim, é isso que ocorre. Mas não necessariamente, afinal, pode haver uma prescrição de uma dívida também, né? Eu tenho uma dívida tributária. Bom, se prescreve essa dívida tributária, eu não preciso mais pagar porque o direito de cobrança, aquela pretensão de cobrança, já não existe mais. Então, eu posso baixar aquela dívida, não preciso pagar ela, né? Então, veja que esse se espera é nesse sentido, né? Não necessariamente, né? A liquidação não necessariamente vai gerar uma saída de recursos, mas espera que haja uma saída de recursos para liquidar essa obrigação, tá ok? Bom, evento que cria obrigação. Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação, ou seja, legal uma obrigação decorrente de lei ou de um contrato, ou ainda uma obrigação dita não formalizada, que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista, senão liquidar a sua obrigação. O que seria uma obrigação não formalizada, né? A entidade, ela pode ter obrigação decorrente de lei, decorrente de um contrato, né? Ou ela pode ter uma obrigação decorrente de práticas, de políticas da própria empresa, né? Políticas da própria empresa. Por exemplo, suponha que a minha entidade, ela vende celulares. Ela vende celulares. Bom, existe um prazo legal, de acordo com a legislação comercial, em que eu preciso realizar a troca daquele celular ou consertos, reparos naqueles celulares, se ele apresentar algum problema ao longo dos próximos 90 dias, né? Existe isso aí lá na legislação comercial, mas suponha, suponha que a minha entidade, ela, por prática, né? Por política da própria entidade, ela acabe realizando essa troca, esse reparo, ao longo dos próximos 12 meses a partir da data compra. Então, eu crio expectativas válidas em terceiros que se der problema no celular, ele vai voltar para eu realizar o reparo ou a troca daquele celular. Esse é o tipo de obrigação não formalizada. Ele não é uma obrigação decorrente de lei ou de contrato, é uma obrigação decorrente da política da empresa, né? Que gera uma expectativa daqueles clientes da loja de celular, tá ok? Então, eu sei que a cada 100 celulares vendidos, por exemplo, 10, né? 10%, por exemplo, 10 unidades, acabarão tendo problema nos próximos 12 meses. Então, eu já sei que eu terei um custo com reparo, manutenção ou até a troca desses celulares. Então, no momento da venda, eu já reconheço uma provisão para fazer face, né? Aquela obrigação futura, né? Aquela obrigação, aliás, aquela obrigação presente, né? Já existe no momento da venda, mas cuja liquidação ocorrerá no futuro. Ou seja, eu vou ter que gerar reparos, manutenções, serviços de reparos, manutenções, serviços de troca. Isso vai gerar um custo para a entidade. Então, essa seria uma provisão para reparos, provisão para garantias que a gente vai estudar ao longo do curso. O importante aqui é saber que essa obrigação não formalizada não é decorrente de lei ou de contrato, sim, é decorrente de uma política da empresa, ok? Maravilha! São conceitos que são muito cobrados, né? Obrigação legal. Bom, obrigação legal é uma obrigação que deriva, então, de contrato, né? De legislação ou ação de lei. A gente já falou disso aqui. E obrigação não formalizada, que a gente acabou de falar, é uma obrigação que decorre de ações da entidade, conforme a gente falou, né? Então, olha lá. Em que, por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tem indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. Olha lá, declaração. Por exemplo, a minha entidade está trabalhando em determinado país onde não haja uma restrição ambiental tão forte. E minha política, a minha política, por exemplo, suponha que eu tenha que fazer desmatamentos, né? Desmatamentos ou que eu estou poluindo um rio. E minha política, né? É reparar esses efeitos. Minha política. A legislação daquele país é uma várzea, né? Não me obriga a isso. Então, veja que a partir do momento que eu tenho uma declaração, que eu falo, olha, eu vou aqui reparar esses danos, né? Existe uma obrigação não formalizada. É nesse sentido, ok? E olha aqui. Em consequência disso, cria uma expectativa válida nessas outras partes de que eu vou cumprir com essas obrigações. Eu vou cumprir com essas responsabilidades, tá ok? Então, essa é a obrigação não formalizada. Conceito de passivo contingente muito cobrado em prova, hein? Passivo contingente, ele é definido como uma obrigação possível. Possível é a palavra-chave. A gente vai ver ao longo da aula. Quando falou possível, ou seja, quando o enunciado falar em probabilidade de saída de recursos possível, ele está falando de passivo contingente. Então, cuidado com essa palavra-chave. Falou possível, né? Muito, provavelmente a gente está falando de um passivo contingente. Então, passivo contingente é uma obrigação possível que resulta também de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos e não totalmente sob controle da entidade, tá? Então, por exemplo, lembra daquela ação judicial que o trabalhador acabou entrando para cobrar horas extras não remuneradas? Eu falo, não, esse cara está viajando, né? Eu paguei direitinho. Bom, então eu julgo, eu julgo, né? Que a probabilidade de perda seja possível. Ou seja, menos, né? Menos de 50% de chance de ocorrer essa perda. Então, eu não vou constituir uma provisão. Não vou constituir porque não é provável que haja uma saída de recursos para liquidar essa obrigação. Então, eu só vou divulgar esse passivo contingente em nota explicativa. Eu não vou constituir uma obrigação. Eu não vou constituir um passivo exigível. Eu não vou constituir uma provisão, tá ok? Então, falou de possível, é um passivo contingente, né? Mas passivo contingente também pode ser aqui uma obrigação presente, né? Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecido porque não é provável, não é provável. Ou seja, a gente pode pensar que não é provável, é possível, né? Não é provável, poderíamos pensar que como é possível, né? Então, não é provável que uma saída de recursos incorpora um benefício econômico seja exigida para liquidar essa obrigação, como foi aqui no exemplo que eu dei das horas extras, né? Não é provável. Então, eu não vou constituir uma provisão, né? Isso seria apenas um passivo contingente. Ou ainda, o valor da obrigação não pode ser mensurado com confiabilidade. Então, nesse caso, por exemplo, é provável que eu perca essa ação, que eu tenha que pagar uma indenização, mas eu não consigo mensurar o valor. Ora, se eu não consigo mensurar o valor, eu tenho condições de constituir uma provisão? De jeito nenhum. Por qual valor eu colocaria isso aqui no meu passivo exigível se eu não consigo mensurar isso aqui com confiabilidade? Então, a gente cai nesse sentido, a gente cai no conceito de passivo contingente, porque eu não tenho como constituir uma provisão se eu não tenho um valor, né? Então, pode até ter uma obrigação provável, mas se eu não consigo estimar o valor, esse item que seria uma provisão entra dentro do conceito de passivo contingente porque eu não tenho como provisionar nada se eu não sei o valor, né? Tem sentido. Então, coloquei aqui as definições de passivo contingente que tanto são cobradas em prova, né? Uma obrigação possível, né? Que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Ou uma obrigação presente ainda que não é provável, né? E a palavra-chave era sempre aí possível, né? Possível uma saída de recurso, né? Ou ainda, uma obrigação que seja até provável essa saída de recurso, mas como eu não consigo mensurar o seu valor, entra dentro do conceito de passivo contingente, tá? Maravilha! Vamos prosseguir aqui com as definições. Qual que é a definição de ativo contingente? Ativo contingente é um ativo possível. É um ativo possível. Olha a palavra-chave de um ativo contingente. É um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente, sob controle da entidade. Aqui eu estou falando de um ativo contingente. Eu entrei, por exemplo, na justiça contra um fornecedor. Porque eu adquiri um serviço ou um produto e eu achei que aquele produto ou serviço acabaram não atendendo o contrato. Entrei na justiça contra esse fornecedor, né? Então, ali eu posso ter um ativo contingente. Por exemplo, está ali sendo discutido. Eu estou cobrando danos morais e coisa e tal, indenizações. Esse é um ativo contingente, né? Contingente. A gente vai ver quando a gente estudar o ativo contingente. Ou seja, pode lá no futuro eu ter algum valor que entrará resultante desse processo para a entidade, né? Posso ter esse valor. Esse é um ativo contingente. A gente vai ver que esse ativo contingente, ele não é ativado. Não é ativado. Ou seja, eu não vou colocar isso aqui dentro do meu ativo como um direito. Não vou, tá ok? Bom, vamos prosseguir aqui. Contrato oneroso. Contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações de contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. E reestruturação. A gente vai falar em reestruturação no finalzinho da aula a respeito do CPC 25. É um programa planejado e controlado pela administração que altera materialmente o âmbito de um negócio empreendido pela entidade ou a maneira como o negócio é conduzido. Então, a gente vai analisar provisões para reestruturação no fim do estudo do CPC 25. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com as questões. Afinal, eu já falei demais, né? São aí 15 minutos falando sem questões. Eu preciso de questões. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Como é que isso aqui vai cair na sua prova. Então, olha lá. Passivo contingente corresponde a um passivo de prazo ou valor incerto. Então, já começou mal porque essa aqui é a definição de provisão, né? Essa é a definição de provisão. Essa é a definição de provisão. Então, já começou errado, né? Então, provisão corresponde a um passivo de prazo e valor incertoso, né? Faltou um S aqui ainda. Provisão caracteriza uma obrigação possível ou não? Possível ou não, né? Seria provável, né? Resultando de eventos passados que será confirmado pela correnção ou não de eventuais acontecimentos futuros sobre os quais a entidade não terá controle. Então, ele inverteu, né? Esse aqui é a definição de passivo contingente, né? Passivo contingente. Então, ele inverteu os conceitos. Questão 2. Fala aqui de acordo com o CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Assinale a opção que indica a principal diferença entre provisões e passivos contingentes. Basicamente, a gente tem as palavras-chave, né? Falou em provisão, a gente fala de provável, né? E até ajuda, né? Pro com pro, né? Provisão com provável. E passivo, né? Passivo com possível. Até rima, né? Provisão com provável e passivo com possível, tá ok? Então, olha lá. Os passivos contingentes são reconhecidos como passivo. Não. Os passivos contingentes, eles serão divulgados em notas explicativas. Isso quando... Isso quando... A gente vai estudar isso ainda. Isso quando a obrigação... Aliás, a probabilidade de saída de recursos for possível, né? Se for remota, né? Se for remota a probabilidade de saída de recursos, nem em notas explicativas eu vou divulgar isso aí. Para que eu vou divulgar se é remota a probabilidade de saída de recursos, ok? Então, não. Não é reconhecido como passivo. Quem é reconhecido como passivo é a provisão, né? Afinal, a provisão é um passivo. Lembra por definição. Enquanto que as provisões não são, não sim. Também está errado aqui, né? Sim, são reconhecidas. A alternativa B fala que as provisões são reconhecidas como passivo. Perfeito, né? Então, não são... As provisões não apenas são reconhecidas no passivo como obrigação, como também são divulgadas, né? Por exemplo, você vai lá no passivo da entidade, no balanço patrimonial, né? Você vê lá que tem provisão para risco fiscal. R$100 mil. Veja que o balanço patrimonial não me dá mais informações a respeito disso. Está ali de forma bem objetiva, que eu tenho uma obrigação, né? Resultante de algum processo judicial, né? De R$100 mil. Ora, quem vai me dar informações adicionais a respeito disso? São os nossos explicativos. Então, vou lá na nossa explicativa, a nossa explicativa é o número X, vai ter lá. Está vendo aquele processo, aliás, aquela provisão, aquela provisão no valor de R$100 mil, né? No meu passivo, refere-se a um processo judicial referente à cobrança de ICMS, nota de infração tal, onde a empresa julga que será provável uma saída de recursos nesse valor, de acordo com processos semelhantes e tal. Ela vai explicar. Ela vai explicar a natureza daquele item, daquela obrigação, ok? Então, provisão é reconhecida e é também divulgada em nota explicativa. Passivo e contingente realmente não são reconhecidos no passivo. Passivo e contingente apenas divulgada em nota explicativa quando a probabilidade de perda é possível. Então, a B está correta, né? A provisão são reconhecidas no passivo, enquanto os passivos não. A C fala que provisão é reconhecida como redutora do ativo. Não, é um passivo, né? Enquanto que passivo e contingente é redutora do passivo. Pura bobagem isso aqui, né? Os passivos contingentes têm prazo para a realização, enquanto a provisão não... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou? Curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LACon Cursos, o professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. e eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós, aqui da LACon Cursos, nós temos um superprojeto de CFAES Brasil. É isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado e de Fazenda, nós, aqui da LACon Cursos, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só. Essas aulas, o módulo completo de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de CFAES. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos, administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de CFAES Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. R$ 600,00 é o nosso curso. Este curso nosso, CFAES, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$ 600,00. É isso mesmo, R$ 600,00, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade. Ou seja, o curso CFAES completo, ponto a ponto, mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da LAConcurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link, que você vai lá diretamente na nossa página da CFAES Carreira Fiscal aqui da LAConcurso. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. LAConcurso. 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 LAConcurso.